O Assembleia Notícias está no ar, confira os destaques desta edição. Ex-deputado estadual e federal Francisco Eteuvi é o mais novo cidadão baiano. Sessão especial comemora os 135 anos dos batistas no Brasil. A audiência na Alba debate os impactos da reestruturação dos bancos públicos. A Assembleia de Carinho faz novas doações de brinquedos para crianças de instituições carentes. E torneio de tênis também é realizado em prol do programa. Sem sair da Alba, servidores têm acesso à feira de produtos orgânicos. E veja ainda as notícias do esporte com Eliseu Godói. Agora, no Assembleia Notícias. O ex-deputado estadual e federal Francisco Eteuvi Dantas recebeu na Alba o título de cidadão baiano. A homenagem foi proposta pelo presidente da casa, deputado Ângelo Coronel, em reconhecimento aos serviços que o político prestou à Bahia e aos baianos. No plenário, familiares, autoridades e amigos prestigiaram a homenagem a Francisco Eteuvi Dantas. Eteuvi, como é chamado, nasceu no sertão do Ceará, mas foi em Juazeiro, na Bahia, que foi morar ainda criança. Agora, aos 82 anos e oficialmente baiano, foi difícil conter a emoção. Para mim, a maior morreria. Já sou baiano por quatro municípios. Juazeiro, Curaçá, Senhor do Bonfim e Bom Reino da Lapa. E agora, 413, contente cidadão baiano. E aqui, eu cresci. Muitos ramos, tudo que fiz, tive muito sucesso. Então, a Bahia é abençoada. A emoção foi tanta que o presidente do Legislativo brincou com as lágrimas do homenageado ao longo da cerimônia. O presidente, proponente do título, também destacou a trajetória política e profissional de Eteuvi. Foi tanto choro nesse título de cidadão ao ex-deputado Eteuvi Dantas, que eu fiquei até preocupado de fazer a transposição das águas, as lágrimas dele e da família, para o Rio São Francisco, que está aí agonizando. Mas o Francisco Eteuvi Dantas é uma pessoa, figura carismática, deputado estadual, deputado federal, tem história nessa Bahia, um grande empreendedor, grande empregador até os dias de hoje. Nada como essa justa homenagem. Então, são esse tipo de pessoas que a gente tem que homenagear e tem que agraciar com esse título de cidadão ou com medalhas. Então, eu fico feliz de ver Eteuvi Dantas sendo homenageado como cidadão baiano. De origem humilde, Eteuvi Dantas começou a carreira profissional no Banco do Brasil. Foi deputado estadual e federal e, ao longo dos anos, expandiu os negócios, atuando na área empresarial, nos setores supermercadista e do agronegócio. A determinação de Eteuvi serve de inspiração para filhos e netos. Tudo hoje em dia que eu faço na minha vida é mais ou menos para tentar bater o que ele já fez. Então, se eu conseguir ser metade do que ele é, para mim já está muito bom. É uma emoção, assim, ele é um homem bom que me dá conselhos, sempre me ajuda, muito especial. Eu sempre chego a ver ele todos os dias, levantando cedo, para trabalhar, sim. É um exemplo para você? O empreendedorismo de Eteuvi também é motivo de admiração para os amigos que prestigiaram a solenidade. É um amigão, um amigão assim, que tem muitos serviços prestados também, empresarialmente falando, gera muitos empregos através das empresas dele. É uma pessoa que merece, com certeza, o título de cidadão baiano. É uma homenagem muito merecida, né, Eteuvi, uma pessoa muito batalhadora, um homem empreendedor, né, uma pessoa que todos que conhecem sabem da importância e do trabalho que ele teve, né, para chegar onde está hoje, para receber esse título. Como amigo da família, né, eu acredito que Eteuvi é uma pessoa que não deixa a desejar em nada. O novo cidadão baiano é apreciador da música e arriscou uma palhinha do seu repertório preferido. Uma sessão especial foi realizada aqui na Alba nesta segunda-feira para homenagear os 135 anos dos evangélicos batistas no Brasil. A iniciativa foi do deputado estadual Eber Santana. Agnaldo é ex-dependente químico. Vivia em São Paulo, na Cracolândia, sem esperança de uma vida melhor. Eu nasci num lar totalmente desestruturado. A senhora, minha mãe, é uma alcoólatra. Então eu fui crescendo revoltado e passei a conhecer o mundo do crime, o mundo das drogas e fui tendo decadências. Fui caindo até chegar ao fundo da sargento. Tentei várias vezes o suicídio. Um jovem entrou no meio da Cracolândia. Eu já fazia uns quatro meses sem tomar banho. Fedendo, me abraçou e falou que me amava e que Jesus me amava. Comecei a me sentir estranho porque a senhora, minha mãe, que tinha que me dar amor, nunca me deu amor, falou que nunca deveria de ter tido um filho negro. Uma pessoa desconhecida entra num submundo das drogas e me abraça e fala que eu tenho um valor. Na sessão especial da Alba, Aguinaldo cantou ao lado de outros homens que encontraram na missão Batista Cristolândia uma chance de resgatar a dignidade. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. Além dos evangélicos, autoridades e deputados estaduais marcaram presença no evento que celebrou 135 anos da Igreja Batista no Brasil. A sessão foi proposta pelo deputado Heber Santana, que entregou 20 placas de homenagem. O colégio Taylor Egídio foi lembrado como marco do trabalho batista para a educação no Brasil. Um gesto de gratidão do Estado da Bahia, a Convenção Batista Brasileira, aos demais batistas que ao longo de todos esses anos têm, através do seu empenho, da sua dedicação, do seu amor, têm tido uma experiência com Deus, algo no campo espiritual, mas também no campo social, têm dedicado sua vida através dos mais diversos instrumentos que a Convenção disponibiliza para ajudar o próximo e cooperar com a melhor qualidade de vida daqueles que os cercam. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista, na verdade, social, do ponto de vista missionário, os batistas têm sido uma denominação que tem marcado a Bahia, a Bahia Batista, tanto em termos de vidas alcançadas, salvas, como de projetos sociais, como de trabalho educacional. Há exemplo da escola batista Taylor Egídio, que é a primeira escola batista plantada em solo brasileiro e que estamos completando o próximo ano 120 anos dessa escola e que nós tratamos lá de crianças, às vezes, situações de risco. Hoje, nós, entre a escola Batista Taylor Egídio e a escola rural Taylor Egídio, temos mil crianças diariamente, manhã e tarde, sendo abençoadas pelos batistas baianos. Para quem foi beneficiado pelos projetos da igreja, a homenagem é mais do que justa. Afinal, é preciso reconhecer ações que resgatam sorrisos no rosto de quem achava que já não havia motivos para viver. O projeto Cristolândia, o projeto Batista, tem sido benção não só na minha vida, como na vida de tantos outros jovens. No próximo bloco, você vai ver audiência, debate e reestruturação dos bancos públicos. Os detalhes você confere daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri As mulheres são guerreiras, né? No sentido de manter a tradição, a origem, o saber, o conhecimento adquirido ao longo de muitas gerações. É reconhecer a importância da sua história. E elas reconhecem e transformam e mantêm isso vivo até hoje. As mulheres são guerreiras, né? As mulheres são guerreiras, né? Os impactos da reestruturação dos bancos públicos na economia baiana. Esse foi o tema de uma audiência realizada aqui na Assembleia Legislativa. O debate foi proposto pelo deputado estadual Fabrício Falcão. De acordo com os representantes da Federação e do Sindicato dos Bancários, os bancos públicos são responsáveis por 80% dos investimentos e financiamentos de projetos que desenvolvem a economia como a agricultura familiar e crédito para microempreendedor. Para eles, o desmonte dessas instituições representa a queda no crescimento econômico e afeta diretamente a população, principalmente no interior da Bahia. Além de discutir o assunto, os representantes do setor esperam contar com o apoio do poder público para solucionar o problema. A grande maioria das cidades não tem várias agências bancárias. Algumas não tem nenhuma agência bancária. Outras, quando tem, tem apenas uma agência, que são normalmente do Banco do Brasil, ou da Caixa, ou do BNB. O enfraquecimento, a privatização desses bancos, leva a que essas agências serão fechadas. E isso causa um impacto imenso nas economias locais. Porque na medida em que uma pessoa tem que se descolar de uma cidade para outra para fazer essas operações bancárias, essa pessoa não vai retornar com dinheiro no bolso, correndo o risco de ser assaltada. Essa pessoa vai consumir na cidade onde foi pegar o dinheiro. E, obviamente, a economia da sua cidade natal, se não rola dinheiro, a economia vai ser totalmente destroçada. Então, a nossa luta não é uma luta só dos bancários. Nós lutamos por um projeto de país. A presença de bancos públicos é uma necessidade, uma ferramenta do Estado brasileiro. O que existe hoje é um ataque sistemático contra os bancos públicos, no sentido de reduzir agências, diminuir o número de funcionários, e até mesmo retirar algumas operações dessas instituições. Há um processo em curso de aumento da taxa de juros do BNDES, que vai inviabilizar o financiamento de longo prazo, que é fundamental para a infraestrutura. No Banco do Brasil, o ataque é muito grande contra as carreiras e também contra o número de unidades. Na Caixa Econômica, tentam retirar o FGTS, que é o principal fundo que ajuda a pagar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Querem também privatizar as loterias e no Banco do Nordeste, querem acabar com o Fundo Constitucional do Nordeste para repassá-lo para bancos privados. Isto é inaceitável. Não podemos admitir que todas essas instituições, elas estejam sendo atacadas, porque elas atendem principalmente à agricultura, à agricultura familiar, à indústria, ao pequeno negócio e principalmente aos mais pobres. O proponente da audiência, o deputado Fabrício Falcão, não conseguiu chegar a tempo, mas foi representado pelo colega de partido, o deputado federal Daniel Almeida. Ele concorda que a manutenção dos bancos públicos é fundamental para a economia nacional e também para fortalecer o desenvolvimento da Bahia. Quando você desestrutura os bancos públicos, você desestrutura o financiamento do desenvolvimento do nosso país, de caráter estratégico para a sociedade. Também há um risco muito grande da desnacionalização da economia brasileira. Os recursos de fora estão chegando e nós não temos um banco público aqui para fazer suporte a isso tudo. Diz respeito à preservação de empregos, agências estão sendo fechadas e muitos desempregos estão acontecendo. E diz respeito a manter esses bancos para financiar políticas públicas. Eu estou em Brasília acompanhando esse debate, já tivemos algumas audiências públicas e vamos fazer uma chamada comissão geral, que é uma audiência que envolve toda a casa, no plenário da Câmara dos Deputados, para chamar pessoas da atividade produtiva, pensadores, economistas e os trabalhadores e a sociedade civil para a participação nessa audiência pública. O nosso objetivo é resistir, é não permitir o desmonte dos bancos públicos. Nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, a Receita Federal abriu consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física. Você vai saber agora como realizar essa consulta e como obter informações sobre o crédito bancário. Quem conta para a gente é a repórter Darly Martins, direto da redação. É com você, Darly. É isso aí, Luana. A consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017 está liberada a partir desta segunda-feira. O lote vai contemplar 2 milhões de contribuintes, totalizando quase 3 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita ou ligar no Receita Fone no número 146. Você também pode acessar através dos aplicativos de smartphones ou tablets. Voltamos com você, Luana. Obrigada, Darly. O sorriso de uma criança não tem preço. Por isso, o programa Assembleia de Carinho não para de realizar doações de brinquedos a instituições carentes de Salvador. A primeira instituição que recebeu a visita das integrantes do programa Assembleia de Carinho para a entrega dos brinquedos foi a creche Meninos de Ouro, localizada no bairro de Valéria. Na creche existem 23 crianças na faixa etária de 2 a 5 anos. A Assembleia de Carinho chegou aqui dando esse carinho todo e recebendo carinho também da comunidade. Foi muito especial poder receber a Assembleia de Carinho em Valéria. A gente não esperava e está chegando. Que bom que a gente possa contar com esse tipo de ação. A creche Meninos de Ouro é muito carente em termos de presente, de ajuda. Agradeço mesmo de coração a todos vocês que veio hoje trazer esse apoio, presentear essas crianças que precisam aqui no nosso bairro de Valéria. Hoje aqui em Valéria tivemos essa maravilhosa recepção. As pessoas todas solicitam. A gente conheceu também o trabalho que as meninas fazem aqui na creche com muita responsabilidade, com muita atenção, com muito carinho. Então isso só nos deixa assim mais do que felizes porque sabe que a gente está ajudando as pessoas que realmente estão fazendo bem. Depois da visita, a equipe seguiu para o lar Pérola de Cristo que foi fundada há 24 anos e conta com 93 crianças assistidas. Para a representante da instituição, esse é um momento de muita alegria. Essas iniciativas é que faz com que a gente se sinta bem no que faz. E esse evento se multiplica n vezes porque a gente precisa muito da solidariedade das pessoas. Mesmo sendo um lugar, porque são várias casas, né, que abrigam pessoas que foram abusadas de alguma forma pelos familiares, que isso é o mais triste ainda. Se já é triste a gente saber que um adulto abusa de uma criança, você imagine saber que esse adulto é da sua família. Então isso realmente dói dentro da alma da gente. Foi também uma grata surpresa chegar aqui hoje e ver isso completamente diferente das outras instituições por onde a gente passou e ficar feliz pelo fato de que elas estão sendo bem tratadas, essas crianças estão sendo bem apoiadas. Então esperem Deus que um dia a gente possa não ter mais esse tipo de problema, né, que a criança seja realmente criança, que viva todas as suas fases, desde o pequenininho à adolescência, sem precisar passar por nenhum trauma como esse. Outra instituição que recebeu os presentes foi a creche, escola e orfanato Mãe Nildete, localizada em Alto de Coutos. Atualmente existem na instituição 130 crianças e adolescentes. De acordo com a fundadora da creche, essa iniciativa da Assembleia de Carinho é bem-vinda. O ato de amor e vocês se dilucarem de tão longe para trazer esse amor para meus bichinhos é benção de Deus. No próximo bloco, veja as notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godói. Vamos falar de seleção brasileira e também de Bahia e Vitória. O Assembleia Notícias volta já. Os sintomas da malária trazem muitos incômodos e impossibilitam as atividades simples do dia a dia. Em caso de mal-estar, dor de cabeça, febre e calafrios, não resolva sozinho. Procure imunidade de saúde. Faça o ISANE. Caso seja malária, realice o tratamento completo. Essa é a única forma de alcançar a cura e proteger todos à sua volta. Malária. Faça o tratamento até o fim. Sem a doença, você vive muito melhor. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ordem e progresso. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos, existem fases fáceis e difíceis. Chegou a fase de se proteger tomando a vacina contra a meningite C e o HPV. Elas já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Procure imunidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Assembleia Legislativa da Bahia abriu espaço para a realização de uma feira de orgânicos. Toda quinta, os produtos são simultaneamente comercializados em diversas secretarias do CAB. A feira é promovida pela Associação Certificadora de Áreas, Defesa do Meio Ambiente e Produtores Orgânicos do Estado da Bahia. Seu Edilson observa com orgulho as cenouras colhidas na lavoura em Itaberaba. Os produtos orgânicos dele e de outros produtores de 42 cidades baianas estão sendo comercializados na área externa da Assembleia Legislativa da Bahia. Além de hortaliças, frutas e verduras, a feira de produtos orgânicos também comercializa doces naturais, bolos e outras delícias do campo. Nós viemos de Itaberaba, que é a nossa central, mas nós estamos nos 27 territórios da Bahia produzindo alimentos orgânicos limpos dos agroquímicos, que é a junção de agrotóxico e produto químico. Hoje nós temos 16 pontos de venda dentro do CAB. Temos um site, que é www.acpova.org. Temos a entrega em domicílio. Adepto da alimentação saudável, seu Ailton Chaves já é cliente da feira. Ele ainda faz um convite aos demais servidores da Alba. Eu convido vocês, venham para aqui, viu? Comprar aqui na feirinha, viu? Porque aqui tem tudo aqui na Sebreque. Toda quinta-feira, viu? Faça que venha aqui, já comprei, tá vendo? Já tem mais lá guardado, viu? A feira todas as quintas fica exposta das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Esta semana, por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Padreira do Brasil, dia 12 de outubro, a Feira de Orgânicos vai estar aqui na Alba nesta terça-feira, dia 10. Vamos saber agora as notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godói. Olá, Eliseu! Olá, Luana, tudo bem? Tudo jóia. A seleção brasileira, então, fechando nesta terça-feira com chave de ouro essa participação nas eliminatórias da Copa? Com certeza absoluta. Um abraço a todos. Olha, o Brasil foi a primeira equipe sul-americana a se classificar para a Copa do Mundo. E olha, na era Dunga, a seleção estava muito mal. Na sexta posição, o Tite pegou o time deu uma arrumada e o Brasil joga contra o Chile nesta terça-feira encerrando a sua participação nas eliminatórias. Já classificado com muita tranquilidade. Agora, muitas seleções, principalmente a Argentina, estão com problema para classificar. Joga com o Equador, se não ganhar, pode até não participar da Copa do Mundo, que seria ruim, né? Sem graça. Sem graça, né? A Argentina, a gente gosta de ganhar dos hermanos, né? Então, no último jogo do Brasil contra a equipe da Bolívia, pela altitude, o Brasil não fez uma boa partida, inclusive a altitude sempre prejudica um pouco, né? O jogador, a seleção brasileira, jogou inclusive futebol lento. Essas imagens que vocês estão vendo aí do último jogo do Brasil contra a seleção da Bolívia 0x0. Então, um jogo aí de mais congraçamento, de festa, e o Brasil espera ganhar. Se o Brasil ganhar, do Chile, vai beneficiar a Argentina. Muita gente achando que o Brasil vai entregar o jogo. Muito pelo contrário, o Brasil vai jogar e jogar bem contra o Chile, que é uma boa seleção e conseguir já a classificação por antecipação para a Rússia. E no Campeonato Brasileiro, a gente voltando ao nosso Campeonato Brasileiro, nosso feijão com arroz, como a gente fala. O nosso bavi. O nosso bavi. O Bahia pega o Palmeiras, né? 21 horas na próxima quinta-feira, um jogo que o Bahia também precisa se recuperar na competição, começar a ganhar já com o novo treinador, com o Paulo César Carpegiano, vai fazer algumas modificações na equipe. Um time talvez um pouco mais ofensivo, mas é um jogo duro, né? O Palmeiras é uma grande equipe do futebol brasileiro e é um jogo duro para o Bahia ganhar. E o Vitória é à tarde da próxima quinta-feira também, que é um feriado, dia da criança. O Vitória pega aqui o esporte, precisando ganhar também. O Vitória tem jogado muito bem fora de casa, mas dentro de casa não tem feito boas apresentações. Então vamos torcer, né? É, os jogadores descansaram, pelo menos. Descansaram. Doze dias, né? É, bastante tempo parado. Então vamos esperar que Bahia e Vitória consigam bons resultados e o Brasil, nessa terça-feira, consiga ganhar da equipe do Chile. Tá certo? Tá, jóia, Eliseu. Muito obrigada, viu? Tchau, Luana. Até a próxima. Obrigada, Eliseu. E vamos continuar falando de esporte, mas agora esporte e solidariedade. Foi realizado em Salvador o Open de Tênis Solidário. O torneio de duplas foi uma ação social em prol do programa Assembleia de Carinho. Em contagem regressiva para comemorar o Dia das Crianças, a palavra de ordem dessa vez é a solidariedade. Foi com esse espírito que um grupo de admiradores de tênis resolveu, em parceria com o programa Assembleia de Carinho, fazer um torneio para receber a doação de brinquedos em prol das crianças que vivem em vulnerabilidade social. Quando eu vi no meu Instagram o trabalho que a Eleusa estava fazendo junto com as crianças, com os idosos, fazendo um trabalho maravilhoso, eu tive a ideia de fazer um torneio de duplas que a gente fizesse uma participação em geral dentro do esporte para que as crianças necessitadas a gente pudesse dar esse auxílio no Dia das Crianças, essa alegria total para eles. Jogar tênis é muito bom, né? Jogar tênis em prol das crianças é algo que não tem como explicar. Eu tenho três filhos então por aí você já sabe o porquê do carinho em abraçar um projeto desse, né? Estamos aqui para ajudar o que precisar a gente está à disposição. Foram três dias de disputas. O Open de Tênis Solidário contou com 46 participantes. O objetivo dessa iniciativa é arrecadar brinquedos que serão doados às crianças carentes aqui da capital baiana. Todos estão satisfeitos, todos gostaram, nós principalmente da Assembleia de Carinho com essas atitudes que transformam desses jogadores, desses tenistas. Com certeza vai fazer muita criança sorrir. Foram três dias de jogos e cada dia foi mais empolgante que o outro terminando com as duplas campeãs. Então, muito obrigada a todos que fizeram parte desse grande e maravilhoso Open de Tênis em prol das crianças da nossa Bahia. Foi inovadora para a gente que está sempre aqui. É um esporte muito importante. Envolver crianças e ajudar a criança junta duas coisas muito boas. Os atletas, mesmo debaixo de sol forte, não arredaram pé. Para eles, o mais importante não é a competição, mas saber que uma criança vai ficar feliz ao receber um presente. É um gesto mínimo, é o mínimo que a gente pode fazer para ajudar essas crianças que lutam a cada dia e que com certeza se cada um se doar e cada um puder fazer um pouquinho, com certeza a gente vai passar por todas essas dificuldades que nosso país está vivendo e essas crianças por tabela sofrem também. Foi divertido, encontra os amigos, joga, se diverte, ganhando ou perdendo, está sempre de bom tamanho para a gente. Qualquer coisa que se faça dentro da sociedade hoje em prol do outro, do irmão, é extremamente bem-vindo e cada vez mais raro. O tênis é uma modalidade do esporte de origem inglesa. Geralmente disputado em quadras abertas, o jogo pode ser de duplas ou de dois oponentes. Claro que a vitória é maravilhosa, mas primeiro é as crianças que merecem toda a atenção, merecem todo o carinho. É um jogo maravilhoso. Estou juntando um hobby que eu tenho, que é o tênis, e ainda para ajudar as crianças baianas, melhor ainda. Fantástico. Temos que fazer mais vezes esse tipo de ação para incentivar o auxílio às pessoas que estão precisando. Ao saber da responsabilidade que o momento representa para os pequeninos, as duplas que participaram da final não fizeram feio e se empenharam para levar o troféu. Estamos muito felizes pela vitória e mais felizes ainda por estar podendo ajudar a oportunidade de ajudar as crianças. O importante é a gente ajudar todo o movimento que for poder ajudar a instituição carente. É importante, a gente já tem esse costume de fazer isso. E a gente está fazendo esse projeto agora junto com a Assembleia e Carinho. O mais importante na verdade é ganhar, mas é competir e tenho certeza que no próximo nós vamos ter mais pessoas ajudando. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode nos acompanhar por meio destes canais. Pode também rever as matérias e acompanhar a nossa programação por meio das nossas redes sociais e pelo site tvalba.ba.gov.br Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto